Viajando pelo mundo, caminhando na emoção Vou seguindo a minha estrada e vivendo uma ilusão Passo por cima de tudo, machucando um coração E vou longe nessa estrada que me leva à solidão Estou vivendo maus momentos, pobre do meu coração Longe de você, não sabe viver É melhor eu esquecer de te esquecer Me deixa sonhar Se não quer sonhar comigo Por favor, amor, não vem me acordar Vou enfrentar sozinho, tempestade e furacão Pedras caem no caminho, não encontro a solução E você que não entende, meus motivos e razões Na minha simplicidade, você vê complicações Estou vivendo maus momentos, pobre do meu coração Longe de você, não sabe viver É melhor eu esquecer de te esquecer Anda, se não quer sonhar comigo Por favor, amor, não vem me acordar Obrigado até aqui E ao que tenho pra falar Se não quer sonhar comigo Por favor, amor, não vem me acordar Se não quer sonhar comigo Por favor, amor, não vem me acordar Por favor, amor, não vem me acordar Por favor, amor, não vem me acordar Obrigado.